Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A fase de grupos da Libertadores está prestes a começar, e por isso resolvi preparar um vídeo especial. Vamos descobrir hoje quantos brasileiros vão jogar a competição continental com a camisa de clubes estrangeiros. Confere só! No elenco do Penharol, um dos clubes mais tradicionais do nosso continente, o goleiro Neto Volpi será o representante brasileiro. Primo do também goleiro Thiago Volpi, do São Paulo, Neto tem 29 anos e é pouco conhecido aqui no Brasil. Apesar de ter defendido as cores de várias equipes, como Figueirense, Santo André, Inter de Lages, entre outros, seu maior destaque na carreira até hoje foi no futebol colombiano, onde entre 2018 e 2019 defendeu o América de Cali e o Deportivo Pasto. Ele também teve uma breve passagem pelo futebol japonês antes de ser contratado pelo Penharol em julho de 2021. Reserva imediato, Neto Volpi tem até agora dois jogos com a camisa do clube uruguaio na atual temporada. Jean é outro goleiro brasileiro que vai jogar a Libertadores por um clube gringo. Aos 26 anos, ele defenderá as cores do Serro Portenho do Paraguai na atual edição da competição continental. Revelado pelo Bahia e com passagens pelas seleções de base do Brasil, Jean já tem uma carreira bastante sólida aqui no Brasil, porque além de ter se destacado no gol do tricolor baiano, também passou pelo São Paulo e viveu uma ótima fase no Atlético Goianiense em 2020, quando participou de 46 jogos e marcou 6 gols. No Serro Portenho desde 2021, Jean já soma até agora 29 jogos pelo clube paraguaio. Seu contrato vai até 2025. Voltamos para o futebol uruguaio, agora para falar sobre um zagueiro brasileiro que vai ter a oportunidade de jogar sua primeira a Libertadores com a camisa de um dos clubes mais tradicionais do continente. Aos 28 anos, Léo Coelho será uma das armas defensivas do Nacional do Uruguai na Liberta. Revelado pelo Nacional de São Paulo, Léo já passou por diversos clubes aqui do Brasil, como Penapolense, Paraná, Portuguesa e Santos, até que em 2019 começou a se arriscar no futebol internacional. Primeiro, ele foi para o Fênix, do Uruguai. Por lá, durante duas temporadas, somou 59 partidas e marcou 6 gols. Depois, Léo Coelho assinou com o Atlético San Luis, do México, antes de chegar ao Nacional, agora no começo de 2022. Ele já soma 4 jogos na atual temporada. E para finalizar, vamos falar da jovem promessa brasileira Lene Lobato, atacante que foi inscrito pelo Vélez da Argentina na Libertadores de 2022. Com apenas 21 anos, Lene é natural do Rio de Janeiro, mas toda sua família é argentina. Então, ao não conseguir espaço por aqui, aos 16 anos se mudou para a Argentina e por lá começou sua carreira no futebol. Após breve passagem pelo Old Boys, Lene Lobato foi para o Vélez e no novo clube se destacou na base, conquistando vários títulos. Até por isso, no ano passado, o brasileiro passou a ser usado no time principal e agora em 2022 foi inscrito na Libertadores. Apesar do Vélez ainda não ter divulgado a lista, o próprio jogador confirmou a informação para o canal. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! E até mais! E até mais!